Música Motei meu sapatinho na javela do quintal Papai Noel beijou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não esquece de ninguém Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem Como é que Papai Noel não esquece de ninguém Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem Música Música